Seja floral ou xadrez, na hora de escolher o look para as festas juninas, é preciso saber misturar bem as peças. Um shortinho ou uma sainha jeans, combinando com uma blusa xadrez ou mesmo estampada, pode compor um look para um arraiar mais descontraído. Os looks que a gente mostrou hoje foram looks alegres, com estampas, estampas florais, estampas xadrez. E se é festa de São João, uma peça chave é o vestido, seja curto ou longo. Outra aposta são os acessórios, como o cinto e o tradicional chapéu de palha. No caso do chapéu, o chapéu de palha, você pode estar usando especificamente com jeans, para não ter realmente esse choque que você falou. Que eu acho que o vestido longo com o chapéu de palha já pesa muito, porque o vestido por si só já chama muita atenção. Para esta consultora de moda, além de saber combinar adequadamente as peças, é preciso apostar também no conforto. Pense no sapato, né? E o sapato mais indicado para essas ocasiões é rasteiras, sapatilhas, essas peças mais baixinhas, porque o salto realmente para essas ocasiões pode incomodar. Uma pessoa pode até mesmo ir e não conseguir ficar muito tempo pela questão do desconforto e não se equilibrar ou acontecer de torcer o pé, alguma coisa desse tipo. Eu acho que tem realmente que focar na questão da rasteira e das sapatilhas. E todas estas peças, sejam elas florais ou com estampa xadês, sempre remetem a um look de caipira mais moderninha. E o melhor, são peças que não vão para o fundo do baú e, claro, podem sim ser utilizadas em outra ocasião. Hoje em dia, você não vai só no Arraiá, você vai vários e são as mesmas pessoas. E você vai estar comprando um vestido específico de quadrilha para cada Arraiá? Não vai. Então, você tem que estar aproveitando o que você tem, uma blusa, um vestido, como você mesmo falou. É fugir dessa coisa de ser tão tradicional, né? Modernizar o look junino. Música 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 Música